O empresário Inácio Barbosa dos Santos, 58 anos, viu a morte de perto. Descobriu que era portador de hepatite tipo C. A cirrose hepática foi inevitável. Foi salvo por um transplante de fígado em São Paulo. Pela misericórdia de Deus, deu tudo certo. O rapaz que foi comigo, meu primo foi compatível, me deu um pedaço do fígado. Os médicos tiraram e fizeram o meu transplante e eu estou vivo, graças a Deus. E agradecendo a esse primo também que teve esse gesto maravilhoso de abrir o seu corpo, um atleta, e me dar metade do fígado. Roselane Soares era comerciária, mas uma insuficiência renal grave mudou sua vida. Atingiu pâncreas. Foi preciso um transplante duplo, também em São Paulo. O meu tipo de transplante, que é transplante duplo, pâncreas, rim, infelizmente no Piauí ainda não faz. E para me continuar vivendo, eu teria que procurar fazer o tratamento fora, que seria o transplante. E onde eu encontrei foi em São Paulo. E hoje, depois do transplante, como é que será se sente? Hoje eu praticamente voltei à vida de antes, bem antes de adoecer. Nos últimos 10 anos, o Piauí tem evoluído de modo significativo na realização de transplantes de órgãos. 824 pacientes foram diretamente beneficiados. E nos casos em que o transplante é feito fora do Estado, o intercâmbio com os centros mais desenvolvidos tem feito a diferença. No esforço para superar barreiras e salvar vidas. São chamados transplantes fora de domicílio. A central piauiense registrou só este ano 71. Os mais procurados, fígado 41 e medula óssea, 22 transplantes. De 2003 para cá, nós já tivemos 315 pacientes que foram encaminhados para outro Estado, via TFD, para a realização do transplante. Incluindo não só a ida para o transplante, como também a consulta pré-transplante, o acompanhamento pós-transplante. O Piauí integra uma rede nacional de transplantes e doações de órgãos, envolvendo centros avançados nos casos mais complexos. Rim e pâncreas, São Paulo. Coração, São Paulo. Pulmão, Porto Alegre e São Paulo. Fígado, Fortaleza, Recife e São Paulo. Medula óssea, São Paulo e Recife. O gesto de doação é vida, é renascer, é dar a pessoas que estão sem esperança de vida, uma oportunidade de renascer, de reviver, de voltar a ser útil à sociedade. E só mesmo quem passou pelo drama de um transplante fora do Piauí para valorizar a rede nacional de solidariedade em favor da vida. Agora a expectativa para continuar vivendo é completamente diferente da vida antes, agora eu sei sim que é bom viver. Estou na fila, estou sendo a quinta em São Paulo, espero fazer, dar tudo certo e voltar à vida de antes. O Piauí dá mais um passo na integração à rede nacional de transplantes, agora envolvendo multitecidos e pode salvar vítimas de queimaduras graves. No Hospital de Urgência de Teresina, o cirurgião plástico Deniberg Santiago trabalha para incluir Teresina no banco de pele. 21 de outubro de 2009 foi lançada uma lei federal, que é a regulamentação nacional de transplantes e tecidos. Nessa lei estão sendo selecionados alguns polos no Nordeste e Fortaleza e Bahia e Salvador serão dois polos de bancos multitecidos. Teresina, a gente teria condições de, no caso o HUT, ser um banco coletor de pele para ser processado parcialmente aqui, ser enviado para esses bancos e daí seria redistribuído para o resto do Brasil. E a gente também teria benefício de ter acesso a essa pele de volta quando a gente precisasse.